Música Respeitável público, hoje estamos aqui para convidá-los a participarem das festividades de Momo. Vos pergunto, vos pergunto, como viver sentindo a passagem do tempo, do céu, do purgatório e do inferno, ninguém escapa. Sabem por quê? Porque hoje é carnaval. Não vou mais sofrer, nem vou mais chorar. Eu já tô pronto, vou cair na furia, vou de fantasia e de alma lavada. Eu já tô pronto, vou cair na furia, vou de fantasia e de alma lavada. Música Aqui em São Luís, a gente tem tempo pra ver o tempo. Nove, doze. Sete. Cinco. Quatro. Meia. Três. Quatro. É um quatro aí. São Luís do Paletinga é uma cidadezinha aí no interior de São Paulo. Tem 10.700 habitantes, por volta de 5.000, 5.500 estão localizadas dentro do perímetro urbano e o restante no perímetro da zona rural. Acho que o maior patrimônio de São Luís do Paletinga são as pessoas, né? São as pessoas que fazem a história dessa cidade, né? Música A cidade tem muita tradição festeira e festiva. Lá na década de 15, na década de 20, diziam os mais antigos, ela tinha essa tradição carnavalesca já na cidade. Mas com a vinda de um padre italiano pra cá... Eu não admitia ver as pessoas pulando o carnaval e na quarta-feira de cinza tomar cinza com confete na cabeça, aquela coisa toda, né? E ele resolveu, assim, acabar com as manifestações culturais da cidade. E esse outro lado, do espírito festivo do povo, ele, vamos dizer, começou assim a inibir. Ficou 60 anos sem carnaval. Ele, assim, no discurso, ele amedrontava, segundo o mito, né? As pessoas dizendo que quem pulasse carnaval corria o risco de nascer o rabichifre de castigo, que era um castigo divino, né? Veio um emissor de TV em 1980, fez uma matéria dizendo que era a única cidade que não tinha carnaval no estado. Ela pegou um gancho jornalístico local, dizendo que carnaval em São Luís dava rabo e chifre. O que aconteceu? Virou motivo de chacota, de piada, das outras cidades, né? Faziam piada com os luizenses, né? Há 60 anos que os 12 mil habitantes de São Luís do Paraitinga, a 170 quilômetros de São Paulo, não brincam no carnaval. A história começa em 1920, quando chegou aqui um padre italiano, o Monsenhor Inácio Joia, que achava que o carnaval era coisa do demônio. Há quanto tempo existe a escola de samba, o vagalume do morro? Há 10 a 12 anos. Alguma vez a escola saiu? Não. Ainda assim, nem o povo, nem a escola de samba, o vagalume do morro, perdem as esperanças. No ano que vem, todo mundo acredita que o carnaval vai sair. Então, essa moçada ficou meio chateada com a reportagem. Essa reportagem acabou, de certa forma, contribuindo para todo mundo se unir. Vamos fazer carnaval. Foi aí que renasce o carnaval de São Luís. E deu certo, né? E a cuca, vamos a encucar! Desenvolvimento! O carnaval de São Luís recebe aproximadamente 30 mil pessoas dia. Isso num total dá 150 mil pessoas. Você passar por aqui, para você ir lá no mercado, tem que dar a volta lá por detrás. Tem que pedir licença. Ó, cheio, cheio, cheio. Cidade pequena, cidade família, cidade familiar, todo mundo parente, amigo, colegas. E quando reúne, sai música. Em casa era eu e minha irmã que costurava. Eu aprendi com ela. O tecido que a gente usa aqui, que é a tradição, é a chita, né? Eu comecei a trabalhar em março já do ano passado, né? Aí eu gosto. Quando eu vejo a pessoa usando, sabe? E como a senhora se sente ao ver o que eu trabalho? Nossa, eu fico feliz. Nossa, fico muito feliz de ver o meu trabalho. Esse aqui, que é cor escura, fica o melhor, né? O vestido é que demora mais tempo, é vestido. Agora, sobre o carnaval mesmo, eu não sei dar uma entrevista pra você, porque eu não sou assim de festa. O carnaval mesmo, eu não vou lá na praça. Ah, esse aqui tá bonitinho. Tá. Tá bem alegre. Olha, Helena. Vamos ver. Olha que bonito que ficou. Viu? Obrigada. É tanto vestido de chita, tanta coisa bonita, mas eu acho que esse aqui ficou bem. A gente faz um carnaval. Eu queria vir assim, um carnaval. Tudo bem, mas só um dia todo mundo vai sair de chitão. Que é a fantasia tradicional de São Luís. Tem que ter alguma coisa de chitão. É a sua vez? Vai ser o teu primeiro ano aqui no carnaval? Não, vai ser o meu 18º ano aqui. Eu descreveria assim que é mágico. É um show de cores, de chitas, de músicas gostosas. Tudo é tradicional. Tudo é único. A gente tem a chita a todo momento, as fitas e setinhas, sempre tudo muito colorido, né? E sempre dialogando com a questão do patrimônio histórico também, né? A gente tem essa preocupação de sempre estar valorizando o patrimônio histórico da cidade. Já dá para eu subir no trio aí e puxar a galera toda. Teve um evento no Sesc Santo Amaro, em São Paulo, Cai e Pira. E foi convidado aqui o pessoal de São Luís para fazer umas apresentações lá. E fretaram um ônibus da empresa que eu trabalhava. E fui lá, eu dirigindo lá. Daí dentro do ônibus, falaram, pô, vamos fazer uma música para o motorista. E cada um contava um trechinho, um falava uma coisa. Aí acabaram fazendo a música do Barbosa. One, two, three, four. Ô Barbosa. Ô Barbosa. Ô Barbosa é perigosa. Ô Barbosa é perigosa. Eu vou falar pra tia Rosa. Ô Barbosa. Essa curva é perigosa. Siga em frente dessa linha. Eu vou falar pra tia Rosa. Na verdade, o carnaval, pra mim, ele era TV. Era só o desfile. E era difícil ir na cidade, curtir mesmo o carnaval. E de marchinha de carnaval? Também não entendia nada. Ô Barbosa. Essa curva é perigosa. Siga em frente dessa linha. Eu vou falar pra tia Rosa. No ano de 2000, já surgiu o bloco. Minhas filhas que saíam, fizeram o bloco lá. Mas eu mesmo não participei. Fiquei dois anos sem participar. Porque, mano, né? Aí no terceiro ano eu fui. Fui e acabei gostando, né? E saía pouquíssimas pessoas. Saía, sei lá, 50, 60 pessoas, né? Hoje em dia é essa doideira. One, two, three, four. Aqui nós temos a tia Rosa, o nosso estandar, e o primeiro, o Neco. Ficou com a gente há acho que 10 anos. E tá aí os dois. Saem aí os perroso e colombinas e entram personagens da cidade, lendas locais, né? Então tem essa valorização do que é da cidade, né? Os doutor homens da ciência desentatusaram nossas origens. É que lá no céu derradeiro, veja só que é a Artura Vertiche. Um buraco negro carvão gigante abismar furacão. Come sorra, come estrela, come galaxias inteiras. A gente fica velho, cacunda. Vorta, criança de estreia, precisão besta dos mundos. Essas lendas contadas ao pé de ouvido por nossos antepassados é materializadas nesses gigantões. A marchinha é o ritmo oficial da cidade. E, na verdade, esse processo da escolha da marchinha como o ritmo oficial do carnaval foi um processo natural. Eu te amo, eu te amo e sou feliz E foi um modelo carnaval que vingou, vingou. Você vê, até hoje, São Luís é considerado um dos melhores carnavais aí do país. E é bem diferente de tudo que acontece de carnaval no Brasil. Eu te amo e sou feliz Eu encontrei um grande amor No carnaval de São Luís Mas dessa vez eu juro pra você Não quero nem saber Nosso bloco vai pra rua Mas dessa vez eu juro pra você Não quero nem saber Nosso bloco vai pra rua Há quanto tempo eu não vejo o sol nascer É chuva todo dia, temporal a toda hora E o nosso rio que não para de encher Já levou na correnteza a minha viola 2010 foi uma coisa, aquele ano foi, teve uma coisa assim, meio estranha Todo final de semana de junho Que é um momento que faz frio O céu estrelado, né Já tava chovendo, né Então junho chovendo, julho chovendo Outubro, novembro, né E daí quando chegou no Réveillon A cidade tava normal O pessoal pulando carnaval na praça, né E chove e chuva Chuva, chuva, chuva A minha esposa me acordou, né Me acordou e falou Sua avó ligou aqui Pra você ir pra casa dela ajudar Que tá entrando água já no quintal da casa, né Boa parte do patrimônio histórico De São Luís do Paraitinga No interior de São Paulo Veio abaixo com a chuva da virada do ano Chegou a subir 11 metros O rio foi uma coisa Nunca aconteceu, né Uma enchente tão grande como aconteceu em 2010 Foi gostoso Porque um dia antes Tava todo mundo dançando A banda tocando coreto No dia seguinte A água quase cobrindo o coreto da praça Impressionante, né Muita água, né A gente teve aí grande parte desse patrimônio histórico material devastado, né E as pessoas reconstruíram essa história e São Luís novamente se reergueu, né Principalmente através da sua cultura 2010 não teve, 2011 Foi emocionante, cara Quando nós voltamos A multidão parava de gritar, entendeu O carnaval voltou São Luís voltou São Luís voltou Pode? Pode Vou bater aqui Abate A lua brilha na lama da rua A lua brilha na folha de papel Melindrosamente o carnaval também é uma lua que brilha lá no céu Eu sou Esther Fias Meu nome é Patrícia Guimarães Meu nome é Jéssica Donegar Meu nome é Rafaela Maia Meu nome é Mayara Ferreira Meu nome é Amanda Sou daqui de São Luís Meu nome é Mara Rúbia Meu nome é Maria Clara Menekuti E nós somos a Despirocada! Banda Despirocadas É um grupo de mulheres Que gosta muito de tocar Que gosta muito do carnaval de São Luís do Paraitinga E a partir daí surgiu essa vontade De fazer um repertório só com essas músicas Músicas de compositores luizenses Compositores e compositoras Isso é uma proposta nossa também Além das músicas que tem nome de mulher Músicas que falem do universo feminino E músicas que sejam de compositoras também Desde pequenininho todo mundo já está inserido na música Embora seja uma cidade pequena 80% é músico Aqui a cada três casas Duas é de músico Quando nasce a criança aqui em São Luís Para definir, para já saber logo O que ela vai ser na sociedade luizense Você joga ela na parede Se ela ficar grudada Ela vai ser música Musicista, músico E se ela escorrer Ela vai ser contadora de histórias Com dó Melindrosas Melindrosas Costumo falar que aqui a gente toca MPB Que é música paretinha brasileira A gente tenta fazer brincadeiras A gente tenta colocar ritmos atuais E hoje também a gente tenta compor os arranjos Uma melodia dos metais Que é sempre marcante nas músicas em São Luís Então a gente faz umas brincadeiras A gente coloca às vezes um funk no meio Coloca uma lambada Um reggae Um tango Esse ano você vai cair Cair nos braços meus Esse ano você vai cair Cair nos braços meus Você é a Julieta Eu não sou o meu Você é a Julieta Eu não sou o meu Miau, miau, miau Você é a gata mais linda do meu carnaval Lá em casa a gente dorme E acorda escutando o carnaval Mesmo quem não nasce no meio de uma família musical Você vai passando na rua Você vai escutando os ensaios de outras bandas Um cara já compondo ali Você encontra com o Galvão Frade Ele vem Olha a música que eu fiz Então você vai passando pela rua Você vai ouvindo o marchinho o ano inteiro Esperando o carnaval chegar Assim, riscando a folhinha Sabe, o numerinho assim E você vai que vai Então São Luís Paraitinha tem o carnaval o ano inteiro O carnaval de São Luís A marchinha em São Luís É tocado de um jeito único Ela é um pouquinho Tem um ritmo mais acelerado Um pouco mais acelerado Que a marchinha tradicional Com tempero assim, caipira E a influência é muito forte É uma coisa que passa de um músico para outro Dos mais velhos para os mais jovens Olha, eu tenho um avô Que ele era contra-mestre de Fulida e Reis Meu pai era corneteiro do exército Ele tocava cornete no exército Minha mãe sempre gostou de cantar em coro da igreja Sempre estava cozinhando, cantando na cozinha Cantando no quarto Cantava para a gente dormir Aquela coisa toda Então hoje na casa Todo mundo nasceu com um dom Para a música mesmo Boa noite, São Luís Sejam todos bem-vindos A cidade de Paretinga Tem gente animada para a marchinha? Eu não tenho E cadê o povo da animação? Cadê, cadê, cadê? Nós temos aí um festival de marchinhas Que é um concurso para Que foi criado com o objetivo De estimular os compositores da cidade A criar sempre mais marchinhas, né? Inéditas Vamos brincar! Sim, vamos brincar! Você tem quantas músicas compostas? Eu acho assim, tem música instrumental Música marchinha, música também MPB, regional Somando tudo, acho que mais de 200 E está passando para gerações futuras Exatamente, né? De repente eu estava concorrendo com o meu filho Com o meu sobrinho Falei, poxa vida, né? A gente nunca imaginava, né? Que um dia ia chegar nisso E você vê que legal Que as gerações continuam, né? Com o trabalho, com o legado E isso é ótimo, né? A gente vê assim Dando fruto, né? O trabalho, né? A gente fala aqui em temporada de carnaval Começa ali no Réveillon Já com as marchinhas sendo tocadas Em praça pública Vem depois com o próprio festival de marchinhas E termina aí no ápice Com o carnaval propriamente dito, né? Música O carnaval é maravilhoso É uma festa popular Vem do fundo da alma do povo São Luís tem esse carnaval democrático Onde as pessoas chegam Não paga pra entrar Não paga pra cantar A banda toca pra todo mundo Ninguém é de ninguém Mas todo mundo é de todo mundo É a cidade cantando a sua cultura Mostrando a sua força através da sua música O carnaval é bom o ano inteiro, né? Tem mais festas do que dias do ano aqui, né? A principal lei é que durante o carnaval de São Luís Só se toque marchinhas de São Luís do Paraitinga O que é bacana é que outras gerações estão tendo esse entendimento Se você tivesse que pensar numa marchinha que se identifica muito com São Luís do Paraitinga Qual que viria na tua cabeça? Felicidade, felicidade para um povo que já era feliz Mas felicidade ainda é ver de novo o carnaval em São Luís Felicidade, felicidade para um povo que já era feliz Mas felicidade ainda é ver de novo o carnaval em São Luís Felicidade, felicidade para um povo que já era feliz Mas felicidade ainda é ver de novo o carnaval em São Luís Passando de novo o carnaval em São Luís Felicidade, felicidade para um povo que já era feliz Mas felicidade ainda é ver de novo o carnaval em São Luís Felicidade, felicidade para um povo que já era feliz Legenda Adriana Zanotto